Até mesmo o sol contribuiu para que tudo desse certo neste dia do soldado. No último domingo, o exército de Tubarão realizou uma ação no Parque Ambiental em Capivari de Baixo, com o objetivo de celebrar a data e mostrar à população um pouco mais sobre como funciona o dia a dia de um soldado. Diversas exposições, brincadeiras e muito mais. Não tem maneira melhor de comemorar do que junto a população que tanto abraça o exército brasileiro aqui na região da Murel. Então nós nos propusemos a fazer um evento chamado Ação Cívico Social, onde nós disponibilizamos para a sociedade uma diversidade de atividades e serviços e fomos brindados com esse sol maravilhoso e a população fez sua parte, compareceu em massa e acho que aí remonta a chave do sucesso do evento. A Liliane veio com o filho Leonardo, de 8 anos, conferir de perto a ação do Batalhão do Exército. Ela diz que considera importante apreciar este tipo de evento. Importante para nós e para as crianças, né? A gente mostrar um pouco o que é o exército, o dia do soldado, a gente ser um pouco patriota também. Eu acho que é importante mesmo. A gente vê várias ações que a gente não tem noção durante o dia, do nosso dia a dia, a gente não tem noção quantas ações o exército promove para a gente, né? E o Leonardo adorou tudo o que viu. Exposições, armas, camuflagens e também os caminhões. Eu gostei de tudo. Não tenho preferido, eu gostei de tudo. O que você achou do evento? Bem legal. Tem várias coisas. A data foi escolhida por ser o dia em que nasceu o Duque de Caxias. Para eles é importante relembrar as histórias que marcaram o país. O nosso país, eu acho que ele está carente de alguns valores, como é o caso do patriotismo, o civismo. E o dia do soldado é o dia que remete ao nascimento do nosso patrono, o Duque de Caxias, patrono do exército brasileiro. E junto à população a gente sempre comemora essa data.